Olá, olá! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje o programa número 212 no dia 12 de janeiro de 2023. Sabe o que isso quer dizer? Exatamente nada! Hoje o dia é importante para as commodities agrícolas. O mercado presta muito atenção às 2 horas da tarde, bem que poderia ser às 12, né? Aí ficaria legal. Mas ele presta atenção às 2 horas da tarde, horário aqui de Brasília, que vai ser divulgado o relatório de oferta e demanda global pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA, ou USDA, como alguns comentam aqui. Será que os estoques das commodities agrícolas terão aumento como teve o petróleo ontem, que o mercado esperava uma queda de 2,2 milhões de barris e veio uma alta de 18,5 milhões de barris? Será que acontecerá alguma coisa assim com alguma commodity agrícola? Pouco provável, mas depois do petróleo nós não podemos duvidar. Então hoje é um dia importante realmente porque costumeiramente, se as commodities movimentarem-se em um range de 1% em relação ao fechamento anterior, esse vai ser a tendência do mês. Isso aconteceu nos últimos 25 anos aproximadamente. E a soja e o milho começaram na primeira semana de janeiro com o pior desempenho desde 2015, tirando aquele fatídico ano de 2020, quando começou a pandemia, muitos lockdowns sendo implantados pelo mundo, o consumo foi basicamente a zero em muitos países e as cotações realmente derreteram. Soja a 8 dólares o bucho. Você vai pensar que um ano e meio depois o milho foi negociado a quase 8 dólares o bucho. Então para ver como foi impactante aquele início de 2020. Desde então, cotações em alta, chegamos até a ficar mal acostumados. Quando falamos em soja agora a 14 dólares, a 13 dólares e 50 o bucho, falamos no milho a 5 dólares o bucho, já parece um preço muito, muito ruim. Mas há 3 anos atrás nós tínhamos soja a 1.100, a 1.000 centavos de dólar por bucho, ou milho na faixa de 3,50, 4 centavos de dólares por bucho. E agora a gente começa a ter essa mudança de sazonalidade. Hoje tem a alteração dos números. Eu acredito que deve ter elevação nos números de produtividade nos Estados Unidos, números de estoques globais. Quem sabe vai ter uma revisão para cima na produção de soja aqui do Brasil. O USDA ainda prevê 152 milhões de toneladas, com exportações de 95 milhões de toneladas. Quem sabe não venham 153 milhões aqui para o Brasil. Estados Unidos muito provavelmente tem uma revisão para cima também nos números. Eu comentei com vocês ontem que eu acredito que deve ter uma produção ali em torno de 119 milhões e meio, quem sabe até 120 milhões de toneladas. Faça aí 118 milhões e meio de toneladas previsto pelo USDA de hoje. O milho, que também está com estimativa por enquanto de 352 milhões de toneladas, quem sabe ele aumenta para 353 milhões, melhorando um pouquinho a produtividade lá nos Estados Unidos. Quem sabe reduz também um pouco o programa de exportação norte-americano de milho. Aonde que o relatório vai estar focado, além nesses ajustes lá nos estoques da produtividade norte-americana? No vizinho aqui, na Argentina, que foi campeão da Copa do Mundo. Ontem a Bolsa de Rosário trouxe um dado muito importante. Nós vamos comentar já já sobre esse dado, mas a produção por lá está enfrentando sérios problemas climáticos. Nós vamos ver ao longo do programa, inclusive alguns mapas climáticos. E também vamos falar do café, que vem enfrentando uma queda de preços aí desde agosto do ano passado. Parece que não tem fundo, ou pelo menos começa a ter algum suporte ali na faixa de 140 centavos de dólar por libra-peso. Mas hoje o programa tem uma pequena diferença. Eu não vou falar bobagem sozinho. Hoje nós estamos fazendo o programa em dois. Está comigo aqui, hoje, Vicente Zotti. Bom dia, Vicente. Obrigado por ter aceitado o convite para fazer o programa junto hoje. Imagina. Obrigado pelo convite. Hoje, como você falou, vamos falar um pouco de bobagem sobre o café conjunto agora. O Vicente é meu sócio na corretora, na Paine Agronegócio que nós temos, no Relatórios Agro. E aí ele é quem faz a cobertura do café. Nós temos acompanhado muitas notícias do café, que o clima tem ajudado no Brasil, que a demanda está fraca, que o mercado vê a recessão como um principal driver para a queda de preços. Vamos tentar entender um pouquinho se realmente é isso. O Vicente fez um crop tour ali por Minas Gerais. O nosso estudo foi publicado nos principais canais de comunicação do mundo. Saiu na Reuters, saiu na Nasdaq, saiu no Conselho Nacional do Café. As nossas estimativas de produção estão lá e foi pelo crop tour que o Vicente fez no sul de Minas. E fala um pouco, então, Vicente, para quem está assistindo, como que foi esse crop tour? O que você está vendo no café? Ele vai para 120 de novo, igual estava em janeiro de 2021, ou chegamos no fundo? Eu espero, particularmente, que isso não ocorra. É possível porque o mercado que manda no preço, então, não tem o que fazer. É uma commodity, então, é livre comércio e a competitividade entre os participantes é igual para todo mundo. Então, o crop tour foi focado na produtividade e na produção do café arábica. Dentro dessa situação de produtividade do café arábica, o que a gente viu ali realmente visitando o campo foi um baixo pegamento devido a questões de escassez hídricas que ocorreram, não agora, mas lá entre maio até o começo de setembro, a gente tinha um déficit hídrico muito grande, temperaturas também bastante elevadas, o que causou um baixo pegamento. Contudo, me parece, nesse momento, que o mercado ainda não enxerga esse cenário. Teve um grande participante do mercado de café que estimou, para essa safra próxima, que vai ser colhida em 2023, praticamente um recorde de produção e ano de bienalidade negativa, colocando 73 milhões de sacas como expectativa de produção. Só para o arábica, mais de 50 milhões de sacas. Na nossa opinião, esse número está fora do segundo desvio padrão, para cima das expectativas. Então, nós estamos falando em torno de 34 milhões de sacas para o arábica, em contrapartida, a pessoa está falando em 50. Então, existe uma distorção muito grande. Também é possível a gente aferir o seguinte, que entre as principais casas ali que formam informações para o mercado, Conab e USDA, há uma distorção muito grande, e conversando com o pessoal do USDA, o Sérgio Ramos, uma pessoa que foi bastante aberta para a gente discutir os números, a gente descobriu que a grande distorção não está na produtividade entre essas duas entidades, mas sim naquilo que é esperado de área produtiva. Conab colocando praticamente 1.4 milhões de hectares, enquanto o USDA coloca 1.6, é um número bastante elevado, perdão, bastante elevado o número que o USDA considera, tendo em vista que em 2020, nós tivemos uma área ainda assim parecida com essa, mas menor do que 1.6, em 2021 tivemos as geadas, a gente teve praticamente a troca de um parque em torno de 9%, então não tem como esse parque ter voltado a entrada de produção, então no mercado hoje existe dois fatores, primeiro, o mercado com uma expectativa de produtividade grande, e o ponto que você comentou, que é a questão da expectativa referente à diminuição da demanda pelos problemas econômicos causados aí, devido à questão de consumo, e também do processo que poderá se intensificar de recessão. Outro ponto que também o mercado vem colocando como uma expectativa muito positiva é a questão do clima, então as chuvas que ocorreram aí nos últimos dias estão provocando um sentimento no mercado, de que pelo menos a fase de enchimento de grão vai ser muito boa, nós vamos ter grãos graúdos, grãos ali formados principalmente com uma boa qualidade também de bebida, o que vem colocando pressão sobre os preços. Sobre essa questão de clima, eu queria que você pudesse comentar um pouco mais, já que você já está na nossa bancada aí, a nossa Maju Coutinho, a Ledelara, se puder agora dar continuidade na questão de mapa, fica à vontade. É, Vicente, por essa eu tenho certeza que vocês não esperavam, hoje a gente vai ter um mapa climático aqui na tela. Como o Vicente comentou, quando nós vamos olhar o noticiário internacional, principalmente sobre a queda de preços do café, a principal conta que vem, talvez até a frente da expectativa e dos temores de recessão, é com relação ao bom clima aqui no Brasil, principalmente na fase de florada e pós-florada, no início do chumbinho para o enchimento do grão. Realmente houve um clima muito melhor quando nós olhamos para 2021 e olhamos para 2020. Então nós viemos com dois anos com laninha muito forte, 2020 teve uma escassez hídrica muito grande na região de Minas Gerais, que acabou afetando a produção que começou a chegar no mercado em 2022. E em 2022 nós tivemos também problemas climáticos, tivemos giadas e tivemos o preço do café saltando ali para 260 centavos. Como o clima foi melhor, o mercado começou a colocar na conta do clima. Mas será realmente que o clima está tão bom assim? Para quem é produtor rural sabe que nós precisamos de uma quantidade certa de chuva na hora certa de chuva. Se vem uma chuva muito cedo ou muito tardia, se não for possível você fazer o plantio mais cedo ou mais tarde, certamente há perda de produtividade devido a esse excesso de chuvas. E nesse momento, olha que interessante, esses mapas aqui que eu estou trazendo para vocês, com relação ao volume de chuvas em Minas Gerais. Choveu? Choveu. Mas quando você olha esse mapa aqui, você vê uma linha que seria a média de chuvas que deveria vir para o normal. Você vê que pela área laranja, a gente está com chuvas acima da média. Isso começa a ficar ruim porque deixa a umidade do solo muito grande. Olha esse gráfico que fica muito fácil de nós vermos a sazonalidade do período de chuvas. Então nós viemos em 2021, 2020, que é essa linha azul com bastante chuvas. Caiu a chuva aqui no outro ano, que é o verde. Um volume muito fraco de chuvas. Aumentou sazonalmente na entrada da primavera, que é normal. E agora em 2022, que é a linha amarela, ela começou com um ritmo mais fraco e olha como ela acelerou no finalzinho. Ela ultrapassou outros anos no volume de chuva. E em 2023, ela começa com o volume mais alto, só abaixo do ano passado. Então choveu? Choveu. Mas não está um clima muito favorável como falava-se. Olhando o forecast agora de temperaturas, nós vemos que verão, não podemos esperar outra coisa, a não ser temperaturas mais elevadas. E essas temperaturas continuarão elevadas ainda durante um bastante tempo. Ok, já sabemos. E as chuvas, que é o grande segredo da situação. A gente vê que hoje está chovendo basicamente toda essa área do Paraná, com o volume de chuvas um pouquinho razoável, talvez uns 10, 15 milímetros em algumas regiões. Mas São Paulo, pegando a região de Mogiana, e Sul de Minas aqui já tem um volume um pouquinho maior. E no Mato Grosso, a gente tem uma chuva basicamente em todo o estado, mas alguns pontos com chuva pouco maior. E olha um pedacinho da Argentina aqui, pegando a área da azeitona, a área do vinho, está chovendo hoje. E no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, continua ainda com uma chuva um pouquinho abaixo do normal nesse momento. Essa chuva aumenta essa semana. Nós vemos que à noite deve vir uma chuva, uma área um pouquinho maior, e Minas Gerais também recebe bastante chuva. Num cenário, como o Vicente conversou, com cooperativas de café, e produtores já começam a falar do excesso de chuva, talvez a produtividade não seja tão grande quanto o mercado internacional espera. Mas isso já vem sendo trazido até agora. Não quer dizer que essa chuva vai prejudicar. E olha no dia 14, como você tem um volume de chuvas basicamente em todo o Brasil. Inclusive uma boa notícia aqui para o Rio Grande do Sul, e a região de Missões, Formosa, na Argentina, fronteira com Assunção no Paraguai, também recebe bastante chuvas. Então o clima ajudou a produção do café? Sim, muito melhor do que nos dois últimos anos. Mas ele não está perfeito, como nós temos visto muitos comentários aqui. Como eu já estou falando de clima, um dos destaques é a Argentina. Hoje tem relatório do USDA. Nós vamos ver como que vai ser o apontamento do departamento com relação à produtividade da Argentina. E a Bolsa de Rosário trouxe um dado muito importante e o clima vai continuar afetando a Argentina ainda nos próximos dias. A gente vê os mapas de anomalias de 1 em 5 dias. Você vê que a região núcleo da Argentina de produção, ela continua seca em ambos os modelos climáticos. Mas o Rio Grande do Sul já começa a receber uma chuva já essa semana. Esse é o modelo americano, esse é o modelo europeu, já há uma faixa de chuvas que vai desde Montevidéu, aqui no Uruguai. Então quem está em Punta de Leste ali, fique dentro do cassino lá do Conrad, porque vai ter chuva do lado de fora. E pega do Rio Grande do Sul e vai até, basicamente, o Mato Grosso, passa o Mato Grosso do Sul e chega até a Bolívia. Então há um corredor de chuvas para os próximos 5 dias. 6 a 10 dias, a Argentina ainda não recebe chuvas na região núcleo. Ela recebe mais na Terra do Fogo, ali próximo à Ushuaia, mais ao sul e aí produz só gelo lá praticamente. E de 11 a 15 dias, aí sim o clima melhora um pouco. Esse modelo aqui, modelo europeu, já mostra uma chuva nessa região núcleo da Argentina, que vai de Tandil, Buenos Aires, Santa Fé, Missões, Corrente, Resistência. O Chaco, Argentina, aqui onde faz fronteira com o Paraguai, já recebe uma boa tomada de chuvas, inclusive entre rios. O modelo americano ainda mostra menos chuvas nessa região, mas esse modelo aqui ainda mostra algum volume. Isso passa a ser uma boa notícia para 11 a 15 dias. Então vamos ver nesse mapa aqui da evolução do clima lá na Argentina. A gente vê que hoje tem uma chuva concentrada nessa região mais a oeste do país, a região de produção, o cinturão agrícola, é nessa região que vem de Buenos Aires e sobe para o Chaco aqui, ainda não está recebendo chuva hoje. Recebeu nos últimos dias algum volume, mas não está recebendo chuva hoje. E nos próximos dias, vem uma chuva, se eu não estou enganado, pelo dia 14. Vamos ver? Não, já errei. Não, dia 14 aqui, não vem chuva. Então, a situação, ela continua ainda complicada nos próximos dias. Dia, que dia que é aqui? Dia 19, a gente tem um pequeno volume de chuvas aqui. E esse clima muito ruim na Argentina, como nós temos visto, tem trazido perda de produtividade, perda de qualidade de grãos por lá. E ontem, a Bolsa de Rosário lá trouxe um dado que passa a ser quase que calamitoso para a oferta da Argentina. O USDA ainda prevê 49 milhões e meio de toneladas de produção e a Bolsa de Rosário trouxe um número, né, Vicente? Muito abaixo disso daí. Se o USDA confirma o número da Bolsa de Rosário, aí azedou o pé do frango, molhou o platinado do Fusca e as cotações não têm como cair e devem ser sustentadas principalmente pela farela de soja. Qual que foi o número? Vamos lá, Ali. Então, o que a gente tem aqui nesse momento, né, pela divulgação aqui da Bolsa de Rosário, vou até compartilhar a minha tela aqui com vocês, é um número que realmente, como o Alê comentou, gera uma preocupação bastante grande para o pessoal que tem ali uma visão baixista para a soja, né. Então, como o Alê comentou, vou só repetir, 49 milhões e meio é o número... Opa! É o número hoje da expectativa de produção do USDA para a Argentina e a Bolsa de Rosário tem esse número de 37 milhões de toneladas agora. É uma redução muito grande. Certamente, se o USDA fizesse o total dessa revisão e colocasse esse número na expectativa de produção, o farelo de soja, ele teria um rali de alta muito grande, praticamente fechando aí, de repente, até numa trava de alta, né, num limite de alta. Então, certamente não haverá uma redução tão grande assim. Mas, a discrepância entre o que o USDA colocou de oferta e o que a Bolsa de Rosário está colocando, ela é muito importante para o USDA não revisar nada. Então, nós acreditamos numa revisão... O USDA tem sido conservador em todas as suas revisões, então, nós não acreditamos numa revisão de 10 milhões de toneladas, mas, com mais perto ele chegar da expectativa de produção da Bolsa de Rosário, como você comentou, Alê, maior vai ser o suporte para os preços, tanto da soja quanto do farelo de soja. Essa redução que está vindo da Argentina, ela é muito importante porque a Argentina é o principal player exportador de farelo e óleo de soja. Então, se você tem o principal player desses derivados da soja, com uma quebra de produção que supera 10 milhões de toneladas, chegando a 12 milhões de toneladas, o mercado consumidor terá que buscar esse complexo em outra origem. Ou ele vem para o Brasil, e aí, felizmente, o Brasil tem um acordo fitossanitário firmado com a China, no mesmo período que ele fechou de milho, ele fechou com farelo de soja, então o Brasil é um forte candidato a substituir a Argentina nessas trenches de exportação, principalmente lá para a Ásia. Mas tem algum detalhe, muitos países que compram farelo de soja dos Estados Unidos, principalmente alguns países da Europa, preferem o farelo norte-americano do que o brasileiro. Primeiro, pelo tipo da fibra e segundo, pela logística. Uma coisa muito importante quando nós falamos em commodities é o custo de reposição no destino, custo de originação pelo comprador. E se você tem uma distância muito menor da Europa, entre a Europa e Estados Unidos, face Brasil, Europa, por exemplo, você consegue aumentar as compras nos Estados Unidos porque a originação fica mais barata. A mesma coisa acontece com a China, quando nós olhamos a saída das exportações via os portos do Pacífico. Você tem um transit time ali de 11, 12 dias, enquanto aqui no Brasil nós vamos para 30, 32 dias, ou mesmo o transit time quando sai do Golfo. Então, esse é um cenário que ele mostra o porquê pode ter uma sustentação com viés de alta na Bolsa de Chicago. Agora, um detalhe também é importante. Bolsa de Rosário soltou uma estimativa menor do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Será que o Departamento de Agricultura vai refletir algum número muito abaixo do número que há hoje divulgado no relatório de 49 milhões e meio? Essa que é a pergunta e é a que o mercado está olhando realmente. Vai aumentar um pouquinho a produtividade norte-americana? Vai, ok. E agora, a redução que virá da Argentina vai se sobrepor e vai reduzir globalmente estoques e produção e oferta global? Se confirmar esse cenário, a gente pode ter um viés de alta um pouquinho mais forte. Do contrário, se houver uma redução de 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas, um aumento na produtividade brasileira, um aumento na produtividade da safra que já foi colhida, aumentando a oferta, aumentando o estoque final, se não for alterado dados de consumo, a gente tem um relatório relativamente baixista. Hoje as cotações estão subindo. Então, hoje a gente tem um dia de alta, o relatório sai há duas horas, o mercado começa a se posicionar. Agora, eu não vi se a Bolsa de Rosário trouxe números para o milho. A gente acha que ela não trouxe números para o milho. Mas a quebra que está sendo ventilada pelo departamento lá chega a quase 80%. E o cenário do milho já é um pouco apertado. Eu até estou olhando aqui para ver se eles trouxeram também um número sobre o milho. E realmente eu não vi. Estou vendo aqui o número sobre a soja, mas realmente do milho eu não vi. O último número que a gente tem de produção de milho para a safra 22, 23 é referente à área que ela trouxe. Ela ainda não trouxe a produção. Então, trouxe uma área plantada de 7,9 milhões de hectares contra 8,64 da safra passada. Em teoria, isso já traria um número menor de produção. Porém, a gente precisa ver se de repente não vai acontecer exatamente o que está acontecendo com a soja. Que é, além de repente de uma área menor, uma produtividade menor também. Então, a gente tem aí um momento bastante delicado. Os reportes do milho, como as consultorias independentes vêm trazendo, realmente são números muito alarmantes que pode trazer uma quebra significante para o milho. É, pensar que o USG está prevendo o milho da Argentina em 55 milhões de toneladas. O Brasil, o número é 125 milhões, mas deve chegar a um pouquinho mais, apesar da quebra aqui no Rio Grande do Sul, por causa da condição climática já mudando para Ioninho. Então, a gente já tem modelos climáticos tirando aquele corte de chuvas no sul e um excesso de chuvas na região centro-oeste e sudeste, que felizmente não veio. O Laninha parece que ficou concentrado na Argentina até para comemorar a vitória deles na Copa do Mundo. Pô, piada sem graça, né? Piada no meu gosto. E agora, o Ioninho, ele acaba trazendo índices de produtividade melhor do que o Laninha. Então, se os modelos, o Enso, confirmar essa entrada do Ioninho vindo de neutro para positivo, a gente pode ter um safrinho ou um segunda safra com números muito melhores do que nós tivemos no ano passado. Consequentemente, a gente vai ter uma oferta grande, principalmente para exportação, e nós também conseguiremos suprir a oferta da Argentina, o país que é o terceiro maior exportador de milho do mundo. Então, a gente continua com um viés de alta para as cotações do milho nesse primeiro semestre. Talvez ele não tenha um rali de alta muito forte porque, como o programa norte-americano atrasou bastante face a outros anos, há esse estoque nos Estados Unidos. Agora, se o USJ reduz o programa hoje, mais uma vez, que está em torno de 55,6 milhões de toneladas, reduz em 2, 3 milhões de toneladas, junto com uma redução da Argentina, se essa redução da Argentina superar a redução do programa de exportação norte-americano, a gente já tem um viés de alta também na Bolsa de Chicago, mesmo com a expectativa de melhora de produtividade e melhora de estoques finais por lá. Então, hoje realmente é um dia chave para as commodities agrícolas. Nesse momento, a gente vê a soja subindo 0,7%, já voltando a trabalhar acima de US$15 o bushel novamente, US$15,03 no vencimento março, que é o primeiro vencimento agora, US$15,05 centavos de dólar por bushel o vencimento maio. Os prêmios no Brasil voltaram a ter um impulso porque a Argentina tem comprado, há rumores que a Argentina tem comprado soja aqui no Brasil. Além dos prêmios da soja estarem subindo nos portos, os prêmios do farelo de soja nos portos também têm subido bastante, confirmando aquilo que nós conversamos aqui, de que o mercado consumidor já está trocando a Argentina pelo Brasil, até porque o produtor está fora das vendas por lá. E para nós fecharmos, vamos falar de petróleo. Petróleo subindo 1,09% nesse momento, US$78,51 o barril. O petróleo do tipo Brent subindo. Pode compartilhar a tela do Vicente, por favor? Aí colocamos o petróleo. O petróleo do tipo Brent também está operando em alta, como vocês podem ver ali. E ontem saiu dados de estoque pela Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos. O mercado esperava uma queda de 2,2 milhões de barris e surpreendentemente trouxe a terceira maior alta para os estoques de petróleo da história, um aumento de 18,5 milhões de barris. Então, entre a expectativa de mercado e o número real, 21 milhões de barris de diferença. É pouco ou não é? Agora você olha pela lógica. Aumentou o estoque. Isso não é um fator baixista para as cotações? Sim, você está certo. Mas Comodity não trabalha só em oferta e não trabalha só em demanda. Não trabalha só em bolsa. Com relação a preços, a bolsa, a prêmio, a taxa de câmbio e a logística. E com relação a balanço, a oferta, a demanda e estoques. Esse aumento de estoques tem motivo. Foi nevascas que aconteceram nos Estados Unidos na semana anterior. Impediu produção, impediu refina. Acabou aumentando esses estoques por lá. Mas a notícia de reabertura da China, ela está muito mais forte do que um aumento sazonal de estoques lá nos Estados Unidos, aumentos semanais de estoques por lá. Estamos nos encaminhando para o feriado lunar agora, que começa no dia 22. Mais de 2 bilhões de viagens são esperadas no país. Então há pessoas que vão viajar para 2, 3 destinos diferentes. Por isso que o número de viagens é maior que o número de população. Muitos chineses indo para o mercado internacional, visitas internacionais. O turista chinês é o mais cobiçado do mundo, porque o ticket de gasto deles é enorme. Mas já começa a haver alguma treta. Realmente, Coreia do Sul, Japão já começam a limitar os vistos para lá. Só que a reabertura chinesa, com o aumento de viagens, que puxa o consumo de combustível, trouxe essa alta que nós vimos nas cotações do petróleo. Estamos vendo esse aumento nas cotações do petróleo, hoje ainda no mercado. Então, dia positivo para as commodities por enquanto, Vicente. E vamos aguardar os números que vão ser divulgados pelo USDA às 2 horas da tarde de hoje. Mais alguma coisa? Como uma observação, a gente tem o dólar abrindo com uma valorização. Contrato futuro lá na CME, Chicago, com uma alta de 0,34. Então, o real se valorizando bem em linha com uma recuperação do que havia de atraso entre o real e os seus pares, porque o dólar DX tem praticamente estável, 0,13 de queda. Lembrando que hoje saem os dados de inflação dos Estados Unidos. Então, o mercado agrícola está esperando o relatório do USDA e o mercado financeiro esperando os dados de inflação dos Estados Unidos. Então, a gente pode ter uma dupla movimentação devido a dois dados muito importantes. Também como um destaque aqui, apesar da recuperação muito superficial do café que a gente trouxe hoje com uma alta de 1,25, cotado o contrato mais curto a 145 centavos de dólar por libra-peso, ainda assim a queda foi muito significativa. Então, aqui a gente tem a curva de futuros para um mês atrás, sendo o primeiro vencimento a 166 centavos de dólar por libra-peso e agora nós já estamos falando aqui em 145, uma queda muito expressiva. Então, apesar da curva ainda nos primeiros contratos trazerem uma indefinição, um pouco de contango, mais para dentro de uma linha flat, mostrando que ainda o mercado está tentando se encontrar entre a questão do balanço, mas a queda em todos os vencimentos trouxeram aí esse cenário que a gente comentou no começo do programa. Então, realmente chama muito a atenção. Basicamente, acho que era isso, né, Alê? Também já nos estendemos aqui para o horário, chegamos aí às 8h32. Então, a gente tem um recado referente ao curso, né, Alê? Que a gente vai ministrar. Vocês estão vendo o QR Code aí na tela. Esse é o nosso curso Imersão em Comodidades que vai ser feito aqui na BMC News. Vai ser nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro. Então, você faz a leitura do QR Code com o teu celular, faz a pré-inscrição e o nosso time comercial entra em contato contigo. Dia 4, dedicado à análise fundamentalista. Vamos falar sobre todos os dados que movimentam os fundamentos das comodidades, impacto no preço, incluindo curvas de futuro, os níveis de produção, sazonalidade e tudo mais. No dia 5, um dia dedicado aos derivativos e contas em corretoras. E no dia 7, o mercado operando ao vivo para nós vermos como que montamos operação, como que é a plataforma da corretora, como que nós fazemos as configurações por lá. Então, se você tem interesse, faça a sua pré-inscrição e o time comercial explica tudo certinho como que funciona. E olhando os comentários aqui para nós fecharmos, o Vinícius aqui gostou que molhou o platinado do Fusca. Esse é para o pessoal um pouquinho mais veterano aqui. E o Maico, será que o Brasil entrega mais de 150 milhões de toneladas? Eu acredito que sim, Maico. Eu acho que na minha análise, 150 seria um piso, porque com exceção do Rio Grande do Sul, todas as outras regiões estão com produtividade excepcional. Essa semana conversamos com produtores do Mato Grosso e eles estão esperando uma produtividade recorde. Por lá, muitas regiões acima de 70 sacos por hectare, sendo que a média nacional é de 60, um pouquinho abaixo de 60 para se ter uma ideia. E o Márcio falando que na região de Londrina ali pode chover 200 milímetros, que o milho não recupera. Rio Grande do Sul e Paraná acabaram sofrendo um pouquinho com o milho realmente. E não vi mais nenhuma pergunta. Agora só o MPK falando que a equipe da MEC chegou cedo para garantir o lugar. Então, é isso aí. Olha o Léo de Lara. Bom dia, primo. É isso aí. Eu sou o pessoal. Obrigado a todos. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro novamente. Todos fiquem bem. E agora você fica com o pré-market aqui na BMC News. Tchau.